Juntos somos mais, e seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. No ar, debate da Rio. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos entrando no ar com o programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Estou eu aqui acompanhado dele, o grande amigo Aloysio Guigino. Sou eu. Boa tarde a todos os amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Um abraço. Seja muito bem-vindo. Maria de Fátima Miranda. Muita paz que Jesus nos guarde. E Humberto Azariti, professor Humberto Azariti. Boa tarde. É um grande prazer estar aqui. A gente estava aqui conversando, né, que a gente gosta do Humberto, mas da matemática a gente tem medo. É, os alunos falam a mesma coisa. É isso aí. O matemático é espírita. Ou espírita matemática. Tento ser espírita matemática. Ah, ele está esperto ele, hein. Apesar dos amigos ouvintes, queremos começar o nosso programa agradecendo profundamente, imensamente, do fundo dos nossos corações, pelo nosso evento de ontem, nosso feirão, o décimo feirão beneficente em prol da Rádio Rio de Janeiro, que foi um sucesso, foi maravilhoso. E nós seríamos injustos aqui se fôssemos nominar a cada um que nos procurou. Estávamos lá eu, a Miranda, o Humberto. O Aloysio foi visto espiritualmente, desdobrado lá no evento. Desdobrado. A cada dez pessoas, nove, perguntavam pelo Aloysio, mas ele esteve lá espiritualmente, por isso é que não foi visto. Mas sério, o pessoal mandou muitos abraços para você. Eu fui até lá com o meu corpo sutil, por isso é que vocês não viam. Exatamente, exatamente. Mas foi um evento maravilhoso. Por isso que sutilmente ficou desapercebido. Foi um evento maravilhoso e o melhor do evento foi a oportunidade de abraçar, de sentir o carinho dos nossos ouvintes, de vocês que estão aí, vocês que estão aí no Sorradinho de Pilha, o famoso Rádinho de Pilha, Sorradinho Elétrico, que vieram. E o pessoal da internet também, mesmo as pessoas que usam pelo Facebook, tinham pessoas que estavam lá no evento, no feirão, e comentando pelo Facebook, participando pelo Facebook, foi realmente maravilhoso. Mais do que qualquer resultado material em favor da nossa querida Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, o mais importante foi ver a alegria estampada no rosto de todos. As palavras carinhosas. Nós fizemos um debate na Rio Especial ontem, com a participação do João Nogueira, do Moisés Santos, do Valdenir Cruz, do Henrique Fernandes, da Miranda, do Humberto, tinha gente que não acabava mais desse debate na Rio. Falamos sobre Jesus, foi uma vibração maravilhosa, a palavra de cada companheiro. Os nossos ouvintes que estavam lá, presentes no feirão, puderam pegar no microfone e fazer a pergunta ali na hora, ao vivo, perguntas muito pertinentes, colocações muito boas, enfim. Foi um dia realmente maravilhoso e inesquecível. E a gente deseja que possamos cada vez mais fazer eventos, que a Rádio Rio de Janeiro possa estar presente nas casas espíritas, para que a gente possa buscar esse contato mais próximo com aqueles que são a razão de existir da rádio, que são vocês, os nossos ouvintes. O nosso programa, hoje, ao vivo, está aí o canal aberto para vocês participarem. O telefone é o 3386-1400, 3386-1400, vocês que estão aí escutando pelo Radinho de Pilha, no ZYJ462, 1400 kHz AM, liga para a gente, participe. O nosso tema de hoje é um tema importantíssimo, vamos falar sobre espiritismo e sexo. Qual a visão da doutrina espírita sobre o sexo, a sexualidade? Mais do que nunca, nos dias atuais, vemos muito desequilíbrio na área sexual, muitos problemas e até crimes, que são devidos às questões do mau uso do sexo. Então, se você tem dúvidas sobre esse assunto, se você quer fazer o seu comentário, liga para a gente, a chelinha já está lá, 3386-1400. Também temos o WhatsApp, no telefone 98486-7633, 98486-7633. O site da Rádio Rio de Janeiro, também é um outro importante veículo, que você pode buscar para nos ver e nos ouvir. www.radioredejaneiro.am.br Vai lá no menu, canto superior esquerdo, e tem a opção ouça ao vivo ou veja ao vivo. Não precisa nem de aplicativo. Basta entrar no site, seguir este roteiro, menu, ouça ao vivo, que você já vai direto poder nos ouvir ou também nos ver. Mandar um grande abraço ao pessoal do Facebook. Vocês também estão participando sempre conosco. Vocês podem curtir, comentar, compartilhar, e nos auxiliar aí na divulgação do programa e da nossa Rádio Rio de Janeiro. Vamos então ao nosso tema. Nós vamos iniciar lendo a página Sexo e Disciplina. É uma página do Espírito Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Correio Fraterno. É a lição de número 35. O Emmanuel diz o seguinte sobre o sexo. O sexo na Terra, diz Emmanuel, muitas vezes é apontado à conta de porão emotivo. Dele se ocupa a imprensa nas tragédias passionais, como se examinasse uma chaga, e muitos religiosos lhe definem as manifestações como efeitos do mal. Entretanto, é no sexo que a vida cunha passaporte ao renascimento, acalentando a bênção do lar. Através dele, retomamos o fio de nossas experiências, recebemos o carinho dos pais, abençoamos a esperança dos filhos e recolhemos precioso estímulo para a luta. Mas é igualmente por ele que forjamos perigosas obsessões e abusos inomináveis, criando para nós mesmos a sombra da loucura ou a grade da delinquência, A bondade divina Nolo concede como portal de luz. Em muitas circunstâncias, contudo, atravessamo-lo tomados de paixão qual se densas trevas nos envolvessem. E isto acontece, no entanto, à face da ignorância deliberada com que nos conduzimos no assunto. Estabelecemos medidas seguras para evitar essa ou aquela calamidade e cultivamos minuciosa tensão neste ou naquele círculo da existência. Todavia, em matéria de sexo, quase sempre, as impropriedades aparecem de chofre, sem qualquer profilaxia de nossa parte. É necessário, assim, saibamos atender à educação do caráter para que o caráter não se transvie. Reconhecendo-se deste modo que os valores emocionais vigem por nossa conta, toda vez que o sexo eclode sem disciplina, o naufrágio moral surge perto. Cabe, pois, aqui recordar as palavras do Mestre Divino. Não é o que entra pela boca que contamina as criaturas, mas sim o que lhes vem do coração. E, sem dúvida, o sexo será sempre uma das portas mais importantes do sentimento. Então está aí a belíssima página do Espírito Emmanuel, psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, que está no livro Correio Fraterno, a lição número 35. E aí já vamos trazer o Aloysio Guigino para responder a pergunta da produção do programa. Aloysio, se o sexo é criação de Deus, por que existe tanta dificuldade para o ser humano em lidar com o sexo de uma maneira correta? É. É. Nosso abraço aos amigos ouvintes. Esse tema, ele é muito interessante, importante, que nós paremos e reflitamos a respeito. Quando nós começamos as nossas reflexões, nós vemos que todos nós estamos no caminho da evolução, na estrada da evolução. Todos nós estamos num determinado estágio nessa nossa caminhada. E, nessa caminhada, nós vemos que nós passamos por etapas do nosso processo evolutivo. O primeiro deles, ainda primitivos, ainda no início, nós estamos sujeitos exclusivamente ao instinto, que diz respeito à conservação da vida e diz respeito a cada uma das espécies, diz respeito às nossas necessidades físicas, porque o instinto fala sobre necessidades físicas, da matéria. Em seguida, pelo aprendizado, nós passamos a alcançar e passamos a agir de acordo com as nossas sensações. Nós gostamos, nós fazemos, nós adotamos, nós criamos hábitos e, finalmente, dentro do nosso crescimento, dentro desse processo todo, nós atingimos um estágio do sentimento. Esses três estágios convivem em nós. Todos os três estão presentes em nós a todo momento. Apenas, alguns deles prevalecem sobre outros. Então, quando nós estamos falando de sexo, na realidade, nós estamos falando quando é desequilibrado, quando não tem disciplina, certo? E aqui, Emmanuel nos fala que o sexo sem disciplina é o precursor do naufrágio moral, nós vemos que o sexo com disciplina, o sexo com os sentimentos é obra divina, porque faz, diz respeito à procriação, à formação da família, uma série de coisas que a nossa sociedade apresenta para todos nós como necessidade. Mas, então, nós temos que buscar sempre a presença acima de tudo e prevalecendo o sentimento quando nós estamos tratando do sexo. Vamos agora ouvir, acabamos de ouvir a Aloysio Guigina, vamos ouvir a Maria de Fátima Miranda e o Aloysio colocou essa questão, muitas pessoas veem o sexo como algo pecaminoso. Como nós colocamos na pergunta, se o sexo existe, ele é a criação e obra de Deus. como é que poderia ser pecaminoso? Maria de Fátima Miranda. Pois é, muita paz. No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 8, Lázaro, quando vai falar da lei de amor, que está dentro do que o Aloysio acabou de citar, ele tem no momento uma fala assim, em sua origem, o homem só tem instintos, quando avançado e corrompido só tem sensações, quando instruído e depurado tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. A nossa maior dificuldade ainda em lidar com o sexo é porque nós nos comprazemos no mar das sensações. A troco de muito sofrimento, desencontro e dor, estamos necessitando agora desenvolver amor. Durante séculos, o sexo foi tratado como tabu. E a virgindade, ela ficou diretamente ligada à parte biológica. Então, aquela jovem que de alguma forma perdia a virgindade, ela muitas vezes suicidava-se ou era induzida a suicídio. Existe todo um caldeirão de situações dentro desse tema sexo que é de onde vem justamente hoje inconscientemente essa ideia de que é feio, é pecaminoso, é pecado e é ruim quando na realidade é um equívoco. É uma ideia dominadora de um poder de impor ao outro regras que aquele que impõe às vezes não coloca em prática. Então, nós vamos observando que durante muitos séculos, ao longo de várias encarnações, agindo de uma forma ilegítima, irresponsável, psiquicamente trazemos em nós as marcas desse mau uso que de alguma forma se expressa em nossa vida como traumas, como frustrações que gera todo esse caldeirão aí que nós vamos poder conversar um pouquinho melhor daqui a pouco. Já tem muita gente aqui participando, deixando suas colocações, mas vamos ouvir aí Humberto Azarit. Humberto, sexo, criação divina e desequilíbrio que nós vemos. Como entender isso? É, como a Miranda já falou, durante muito tempo o sexo foi visto como uma coisa imunda, proibitiva, suja. Até mesmo o nascimento de Jesus foi difícil aceitar que Jesus veio como todos nós. Teve o seu nascimento. Muitos não queriam aceitar isso porque achavam como uma coisa suja, em vista de todos os atavismos que nós trazemos. E aí chegamos no extremo oposto com a revolução que também não resolveu nada, essa opressão, essa retenção, muitas pessoas com sérios conflitos em vista dessa retenção, dessa energia, mas por outro lado a revolução sexual veio para desmistificar isso, mas aí acabamos entrando no outro extremo que é é a exercebação do sexo em si, porque é uma tendência psicológica nossa, essa dificuldade quando a gente sai da escravidão e tem a liberdade a gente não sabe usar e a gente acaba caindo na libertinagem. Eu, por exemplo, quando comecei a dar aula você chega cheio de ideias revolucionárias, então eu percebi que se eu mudasse alguns comportamentos que eram tidos na sala de aula para o que eu achava ideal de uma forma brusca, sem uma transição, os alunos não sabiam lidar com aquela liberdade ou tinha mais problemas, então foi gradativamente, então isso tudo ainda falta que nós encontremos esse equilíbrio, esse caminho do meio. Temos aqui a participação, já vou trazer o Aloysio, o Marcos da Piedade, ele coloca o seguinte, as pessoas que utilizam do sexo para ganhar dinheiro, é o chamado mercado sexual, como entender isso? Será que Deus aprova isso, Luiz? Olha, duas questões aí nessa sua colocação, e você colocou que Deus não permite ou permite ganhar dinheiro com o sexo, nem na realidade Deus respeita o nosso livre-arbítrio, mas a orientação daquilo que nós aprendemos é que na realidade nós falamos isso na nossa colocação inicial, o sexo ele envolve sentimento, e quando nós estamos falando em ganhar dinheiro com o sexo, nós estamos falando exclusivamente instinto e talvez até alguma coisa de sensação, mas não estamos falando nada com relação a sentimento, e sexo sem sentimento é o que diz Emmanuel, é o naufrágio moral que vem em seguida. tendo ou não o envolvimento do dinheiro. Lógico. É isso aí. Maria de Fátima Miranda, o Graço, lá de São Cristóvão, ele pergunta se as pessoas que abusam do sexo poderão em outra existência terem problemas com isso, conflitos de sexualidade e até mesmo afetar o próprio órgão sexual, nós vemos pessoas que nascem com tumores nos órgãos genitais, algumas pessoas que nascem até mesmo sem o órgão sexual, ou enfim, com graves problemas, isso é em decorrência do mau uso do sexo? A cada um segundo suas obras, qualquer que seja o departamento da nossa enfermidade, da nossa dor, tem a ver com o mau uso, com o mau uso dela. Nós estamos falando aqui dessas enfermidades que elas não são pedidas pelo espírito para que eles possam se privar de determinadas situações e se dedicar a outras áreas de estudo e aprendizado. Mas a grande maioria de nós ainda está vinculado a enfermidades por conta do mau uso do nosso livre-arbítrio, qualquer que seja o setor ou o departamento biológico. Então, nós vamos encontrar criaturas que reencarnam e não têm condições de gerar filhos. Por quê? Porque de alguma forma lesaram no perispírito justamente o plexo, o centro de força que tem a ver com o aparelho reprodutor. Vamos trazer agora aqui a Nilza Eugênio. Ela coloca o seguinte, Humberto, que na opinião dela não existe sexo sem amor. Isso a gente pode considerar como ideal, mas infelizmente nós estamos vendo que hoje o sexo ele é totalmente dissociado para muitas pessoas desse sentimento que a Luísa já tinha colocado também. É, hoje em dia a gente fala fazer amor como se fosse ali eu vou comer alguma coisa, vou fazer um lanche, quer dizer, a gente associa amor a sexo. E o ideal é isso, é o sexo estar subordinado ao amor, mas nós estamos completamente desvinculados disso. O sexo é para a vida e não a vida para o sexo como nós estamos fazendo. Então, toda coisa excessiva nos gera mal-estar. O descanso é bom? Ótimo, necessário, os espíritos falam disso, mas o excesso de descanso já traz o mal. E nós ainda não conseguimos encontrar essa disciplina, essa harmonia para que possamos... E aí, o que acontece se a gente só pensa no sexo? A gente fica sempre insatisfeito porque alguma coisa imediata, passou algum tempo a gente está insatisfeito, com complexo de culpa, muitos se usam de drogas, bebidas para continuar naquela volúpia. Então, é um prazer efêmero nesse sentido. Muita gente mandando mensagem aqui. Está chegando mais uma aqui, deixa eu ver, tem a Janete de São Gonçalo que está falando que ficou muito feliz em vê-los no feirão. estava tudo lindo e maravilhoso. Então, nós que agradecemos, Janete. O Vander também de Niterói falando que esteve ontem no feirão com a gente, que foi uma tarde maravilhosa. Um grande abraço para o Eduardo e todos da rádio. Obrigado, amigo. Miranda, o que acontece no plano espiritual com as pessoas que ganham dinheiro com sexo? O Aloysio já respondeu. Quer complementar alguma coisa, Miranda? Olha, nós vamos observar no livro Nosso Lá, nós vamos ver a vampira tentando entrar na colônia, uma obra do Chico Xavier pelo Espírito Fernando. Explicar que a vampira quer dizer um espírito que fica sugando energias sexuais. Porque ela está querendo entrar na colônia e a princípio o pessoal acha que ela é uma coitadinha e quer dar abrigo, mas quando vem alguém com maturidade que percebe o que está em torno dela, observa que ela foi alguém que está comprometida com abortos. Então, aquele que de alguma forma utiliza mal, porque, olha, usar, desrespeitar o corpo físico do outro não deixa de ser uma forma de vampirização. Jesus não violentou o nosso santuário íntimo, nem emocional, psicológico e espiritual. Então, tudo que nós fizermos que violentar o templo sagrado do corpo físico nosso ou do outro de alguma forma vai nos trazer uma cobrança porque a consciência não nos possibilitará ter paz. Com certeza. A Maria José da Silva está perguntando se só se recebe mensagem do Rio de Janeiro. Não, Maria José, recebe mensagem do mundo todo. Graças a Deus, hoje, com a internet, o Facebook, como você agora está escrevendo para a gente, nós recebemos mensagens não só do Rio, como do Brasil e do mundo. E mais, recebemos mensagens de irmãos evangélicos, católicos, ateus, pessoas que recebem o compartilhamento que a gente faz, a gente compartilha o programa e muitas pessoas que estão na nossa rede de contatos nem são espíritas, mas acabam se interessando pela temática, vendo o que pensa o Espiritismo sobre determinados temas, no caso, hoje, a questão do sexo e participam conosco. Então, um grande abraço aí. Mandar também um abraço para a Neus Eugênia, Maria José, Henrique Fernandes está mandando um abraço. Henrique Fernandes, eu não acredito. Está mandando um abraço. Abraço, amigos. Henrique Fernandes estava lá com a gente ontem no Feirão também. Um grande abraço. Marlene Risso, Marcos Benhu, o Chile do Rosário, a minha família está em peso hoje, Leandro Bordes, a minha mãe José, meu pai Valdecir, meu filho Heitor não pode porque está na escola nessa hora, senão ele estaria vendo a gente também. Minha esposa, a Ursula de Oliveira Neves, a Maria Ciaru, como é que lê esse nome? Maria Nela, esse seu segundo nome aí eu tenho dificuldade. A Maria Nela é lá da Argentina, lê aí, Humberto. Maria Nela Sileruelo. Eita, rapaz, falou bonito, hein? É, Sileruelo. Então, um grande abraço para ela. Denise Quartier, Cláudio Zanatta, a Angela Madeira, Cláudio Zanatta, conhece? Sim. Isso. A Valdecir está aqui mandando um abraço. Um abraço. Angela Madeira, sem acento, ela ontem estava lá no Feirão. Elizabeth Erdelli, mas quem aqui é? A Rosane, a Alexandra Lima, também estava lá, a Beto Orlando, um grande abraço, o Biratã de Oliveira, enfim, todo mundo que está participando com a gente. A gente agradece muito a... Deixa eu ver aqui mais quem. A Eloísa de Sepetiva está dizendo que está na escuta pelo app rádios.net, também é uma forma de ouvir a gente. Um grande abraço, minha amiga. A Maria Clarice, lá de Petrópolis, também está com a gente. Ela diz, boa tarde, amigos queridos, parabéns pelo sucesso do evento. Realmente foi maravilhoso. A Miranda já está separando aí umas participações, fica por segundo bloco. Quem não esteve no Feirão ontem, vocês podem acompanhar muito do que aconteceu no Feirão, acessando o Facebook da Rádio Rio de Janeiro. O Caio que está ali, o Caio ontem gravou muita coisa, tem muita participação. acessem o Facebook da Rádio Rio de Janeiro, o Instagram da Rádio Rio de Janeiro, tem várias fotos, fotos maravilhosas. Então, quem não esteve, pode estar. Basta acessar as nossas redes sociais, que tem vídeos. O debate na Rio, que foi feito ontem, lá no Feirão, está no Facebook da Rádio Rio de Janeiro. O Caio também, não sei se vai colocar no YouTube também, ele está pensando ali. mas no Facebook... E no Instagram já está também as fotos. Isso, as fotos no Instagram e no Facebook da Rádio tem os vídeos que foram feitos no evento, inclusive as músicas. Teve muitos cantores, muitas participações vão ao Facebook da Rádio. Vamos ao intervalo, já já voltamos com a participação de vocês falando sobre espiritismo e sexo. Graças a você como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro Construindo o mundo melhor Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português e em esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revistafuturaespírita arroba gmail.com Olá pessoal, eu sou Carlinhos Conceição. Vim falar do meu novo álbum Terceira Mensagem. Neste CD, estou cantando o consolador prometido por Jesus e o advento do Espírito de Verdade. A caridade como expressão máxima do amor. Sem amor seria eu O Livro dos Espíritos numa canção inédita. Ele é o Livro dos Espíritos. Peça o seu pelo WhatsApp zero vinte e um nove oitenta cinco meia trinta e cinco trinta e cinco. Estamos nas redes sociais. Diariamente do meio dia às cinco da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. Rádio Rio de Janeiro ponto AM ponto BR O Centro Espírita João Batista convida a todos para o recital de Itajara Dias e Vinícius Dias no dia nove de dezembro às quatro da tarde na rua Dona Claudina 105 Meier. Este recital será em benefício da programação espírita da Rádio Rio de Janeiro. Contamos com a sua presença. Os convites são limitados e estão sendo vendidos na Secretaria da Casa por vinte reais. Não deixe para a última hora. Não perca a oportunidade de ouvir o pianista do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Itajara Dias e seu filho, Vinícius Dias. Telefone para mais informações. 3648 0042 3648 0043 Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 3386 1422 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Lembre-se não recebendo o boleto bancário entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família rádio rio de janeiro 13 horas e 29 minutos www.debatinarrius.com.br www.debatinarrius.com.br Eduardo Araújo Estamos de volta apresados ouvintes com o programa Debate na Rio Jornalismo Espírita Interativo no Ar aqui com o Timasso A Luiz e o Guigino, Maria de Fátima Miranda e Humberto Azariti Estamos falando sobre o espiritismo e o sexo Agradecendo aqui as muitas participações Mas você pode continuar participando Telefone é o 3386-1400 3386-1400 WhatsApp é 98486-7633 98486-7633 O pessoal que está perguntando sobre o feirão de ontem Vou repetir As informações, os vídeos estão no nosso Facebook Vão lá que vocês vão poder acompanhar muita coisa do que aconteceu ontem Foi um sucesso o nosso feirão E graças a vocês que estiveram lá Para nos ajudarem, para participarem Com as músicas, com o Café Literário, com o Henrique Fernandes Que está aqui com a gente acompanhando o programa também Enfim, deu tudo muito certo Tivemos um debate na Rio E foi muito legal os ouvintes do Radinho de Pilha Você que é o Eduardo Araújo Pela voz Porque muitos ouvintes não nos conheciam Porque eles só nos ouvem E a gente falava e eles, pela voz, conseguiam saber quem era Mandar um abraço para o pessoal que está entrando aqui A Andréa Copla, que esteve lá com a gente também Mais quem aqui Tem uma participação aqui Ângela Dias Cruz A Leonora Aranda Cadê ele? Está aqui João Nogueira João Nogueira que estava lá com a gente Nosso companheiro do caminho do Senhor E a Miranda não queria que eu lesse a mensagem do João Mas eu não posso deixar de ler uma mensagem do João Nogueira Ele falou o seguinte Abraços a Humberto Eduardo A Luísio E na Miranda Mirandinha Vamos todos mirandar O que é isso? Direto de Macaé para a Rádio Rio de Janeiro Ele fez até uma musiquinha para a Miranda Miranda, Mirandinha Vamos todos mirandar Gostei, João Aprovado Ofereceu uma tarefa prima para você Já que a Miranda não cantou ontem no Feirão Ela enrolou O Henrique Fernandes também trouxe uma música do Mileco Mas ele leu a música Ele também não cantou Então estão devendo Rodrigo Souza também Um grande abraço Então vamos lá Vamos trazer aqui o nosso tema Espiritismo e Sexo Humberto Humberto não Aqui é o Aloysio Cadê a pergunta que eu separei aqui para o Aloysio Deixa eu pegar que está aqui atrás Vamos lá, Aloysio Deixa eu achei A Maria José da Silveira Reis Ela estava aqui falando Respondam a minha pergunta Aí o Aloysio falou assim Eu respondo Eu senti firmeza Então vamos lá Ela pergunta o seguinte, Aloysio E aquele que se diz num corpo estranho A pessoa está encarnada como menino e diz que é menina Ou está como menina e diz que é menina Aquela criança que não se reconhece no corpo físico que ela está É muito fácil da gente entender É difícil por vezes a gente conviver com isso Mas olha só Nós não somos Nós não estamos na primeira existência Certo? Como encarnados Nós trazemos conosco as experiências do passado Nós trazemos conosco os registros de nossas outras experiências Em corpos com os quais nós participamos do mundo onde nós estivemos Então esses registros, eles estão em nós Então muitas vezes eles aparecem e surgem de uma forma muito forte em nós E não são condizentes com aquele corpo físico que nós ou com o qual nós nos apresentamos Nesta vida Então existe aí um conflito muito grande entre aquilo que nós ou como nós nos sentimos E como nós nos apresentamos Então esse conflito, ele está presente Mas nós temos que entender que nós chegamos aqui com aquele corpo físico que nós precisamos na atual existência Então com isto nós temos que ter essa compreensão e nós agirmos de acordo com aquilo que nos foi dado como ferramenta de trabalho Se nós chegamos aqui num corpo masculino ou feminino, indiferente Nós temos que entender que o espírito não tem sexo como nós imaginamos Como nós conhecemos conforme Como nós entendemos conforme nós aprendemos no livro dos espíritos Nós podemos, nós espíritos, nós somos espíritos Estarmos ligados a um corpo masculino ou a um corpo feminino Dependendo da necessidade que nós temos de trabalhar no nosso progresso, na nossa evolução De acordo com as particularidades inerentes ao masculino ou ao feminino A Ana Paula Calassara também traz uma questão que é recorrente nos nossos programas Que é quanto à questão da homossexualidade Ela pergunta o seguinte O que a espiritualidade diz sobre a prática do sexo entre pessoas do mesmo sexo? Então um abraço a todos A Ana Paula Calassara Um grande abraço, minha amiga E aí, Maria de Fátima Miranda Nós vamos refletir que quando se trata de homoafetividade Deve-se ser respeitado como manifestação autêntica da personalidade humana Mas a experiência para curiosidade, modismo, opressão por grupo É um mergulho de um desconhecido E daí, não podemos esquecer que vai ficar como alvo de espíritos que se locupletam Vampirizando as energias na área do sexo Mas no livro Encontro Marcado, quem desejar anota aí Encontro Marcado, capítulo 31 Quando vai falar do sexo transviado Tem uma página belíssima, o Emmanuel E tem um parágrafo que ele diz assim Nas quedas de sentimento, não há que considerar Não somente a fraqueza necessitada de compaixão Mas também, e muito comumente, o processo obsessivo que reclama socorro ao invés de censura Não podemos medir a nossa capacidade de resistência no lugar do companheiro em crise E por isso, é aconselhável caminhar com a misericórdia em quaisquer situações Para que a misericórdia não nos abandone Quando a vida nos chame ao testemunho de segurança moral Se alguém caiu em desvalimento Ou desceu a loucura em assunto do coração Misericórdia para com ele Em todas as questões do sexo Usa misericórdia por base de qualquer recuperação E quando a severidade não intime a gritar Menosprezo A calentar maledicência Estendeis carne ou receitar punições Recordemos Jesus Aquele de nós que jamais tenha errado Em nome do amor Seja pelo pensamento ou palavra Atitude ou ação Atire a primeira pedra É isso aí Encontro marcado Muito boa a mensagem do Emmanuel Henrique Fernandes faz uma grande revelação aqui pelo Facebook Garante, no próximo ferão ele vai cantar E aí Miranda, é claro, ficou estimulada e vai fazer um dueto com ele A Luísa Guizinho Eu quero ver Ele vai querer ver A Ângela Madeira está dizendo que deixaram o João Nogueira Ele não quer ouvir Sabiamente Deixaram o João Nogueira de castigo no sol Tadinho Mas ele precisa tomar um solzinho minha amiga Para queimar aí os maus fluidos Ele gosta A Alba Lúcia Trindade Maravilhoso tema de hoje Um grande abraço Alba Tânia Regina A Débora de Araújo Fazendo grandes elogios ao Aluísio É... Cadê... A Alexandra Lima Falou que o Ryan está mandando um beijo O Ryan tem quatro aninhos E está nos acompanhando, né Nós temos uma audiência mirim muito boa, né Meu filho também acompanha Ele vai lá no YouTube ver os programas Ontem no ferão Vou tentar buscar aqui o nome dela É... Uma ouvinte nossa Que eu acredito que tem uns oito aninhos também Vou buscar para mandar um beijo para ela É... A Maria José Ela está... Ela agradeceu também a... A resposta do Aluísio Mas aqui, hein Deixa eu ver A Andréa Koppler Deixa eu pegar o pessoal do WhatsApp aqui também Que está mandando mensagem Só que o WhatsApp saiu, voltou Vocês estão congestionando o WhatsApp com muita mensagem É... Fala, Humberto Agora a pergunta que o Humberto vai responder É sobre a procriação E é isso Qual é a pergunta, Humberto? Aqui, pelo Facebook A Giovana Luana Mello Ela diz Boa tarde O sexo na visão espírita É somente para a procriação? E aí, Giovana Eu vou inicialmente trazer um texto aqui Da Joana de Ângeles Que está no livro O Homem Integral São dois parágrafos pequenos Ela diz o seguinte Considerado na sua função real e normal Essa energia Essa energia que nós precisamos canalizar O que tem acontecido É que nós temos desvirtuado essa função Da área do sexo Sem colocar o sentimento Sem colocar ela tendo como ascendente emocional O amor E uma outra coisa Aí já partindo para o âmbito espiritual É... Quando nós ficamos na parte sexual Com várias pessoas A gente vai trocando energia Foge A construção de afetos Só para o lado do erotismo Chega um momento Que vai deixar um vazio E esse vazio Vai tender A criminalidade A depressão E a outras situações psicológicas Que aí vem o sofrimento e a dor Achei aqui o nome Da nossa ouvinte mirim A Maria Isabel A mãe dela é a Rafaela Duarte Então um grande abraço para as duas O pai Eu não anotei o nome Ela também não me mandou Mas para o pai também Um grande abraço Estavam lá no ferão com a gente Nos deram um abraço A Maria Isabel falou que vai vir Nos fazer uma visita aqui na rádio E quer fazer perguntas Quando estiver aqui Então preparem-se É... A Maria José está perguntando Mas vocês só falam desse ferão? É... O ferão aconteceu ontem Por que a gente está falando? Porque foi um momento muito especial A Rádio Rio de Janeiro É uma rádio que É muito importante na nossa vida De todos nós E dos nossos ouvintes Todos relataram a importância da rádio E a rádio caminha com muita dificuldade E esse ferão foi feito por amigos O João Luiz Que é lá do Seja Foi um grande colaborador Para que esse ferão acontecesse Para um auxílio Para que a Rádio Rio de Janeiro Pudesse angariar recursos Para se manter firme Na divulgação da doutrina espírita Por isso que nós estamos aí Dando tanta ênfase A esse ferão que aconteceu ontem Pela oportunidade Dessa contribuição Que vocês deram para a rádio Não somente materialmente Mas sobretudo na parte De troca De fraternidade Que foi muito bom Para todos nós A Luísa Vilma de Niterói Ela quer saber o seguinte A mãe que é expulsa Ao engravidar E se torna prostituta Para sustentar os filhos Por falta de apoio E recursos financeiros Poderá ter atenuante Diante da justiça divina? Olha, a justiça divina é justa Começamos por aí Então o que vale sempre O que nós aprendemos De acordo inclusive Com os ensinamentos Que Jesus nos trouxe E que a doutrina nos apresenta É a intenção Com que nós fazemos as coisas Então existem sempre Atenuantes e agravantes Em tudo aquilo Que nós fazemos Fruto das circunstâncias Da situação Que nós estamos vivenciando Agora, uma coisa É líquida e certa Nesses momentos Que nós vivemos Nesses dias Que nós vivemos Hoje em dia Já existem Casas espíritas Existem serviços De apoio De assistência A mulher Que engravida Certo? Antes do tempo Ou de uma forma Que não é aceita Em que tem o amparo Tem o apoio Tem tudo aquilo Que ela precisa Sem que tenha De recorrer A uma situação Extrema Certo? De ter De se prostituir Para Alcançar A sua manutenção E logicamente Daquele que veio a nascer Então Vamos procurar Antes de tomar Esta medida Que não terá Boas consequências Nunca terá Boas consequências Vamos procurar Esses serviços Esse aparo Esta Ação De Nos proporcionar Os meios Que nós necessitamos Naquela situação E enquanto isso Depois Vamos procurar Levar a nossa vida Normalmente Sem que Estejamos Recorrendo A esse Desequilíbrio Que a prostituição Traz Para aquele Que adota A Márcia Jolari Um grande abraço Márcia Está dizendo que está Amando o programa Nós que agradecemos Por vocês estarem Conosco A Jandira De Guadalupe Também mandando Um abraço Tem aqui O nosso companheiro Acho que ele não Deixou o nome Mas ele colocou O seguinte Miranda O comprometimento Moral Associado Ao mau uso Da área sexual Poderia gerar Em uma vida Seguinte Um indivíduo Com problemas afetivos E de relacionamento Sintem meu íntimo Que de certa maneira Sou devedor Ao tribunal Da consciência Um grande abraço Paz e luz A gente pode dizer Que em matéria De sexo Todos nós trazemos Grandes e graves Comprometimentos E alguns de nós Não foi convidado ainda A retificação Correta A nível moral Nós não podemos Esquecer Que o companheiro Não é Um objeto Descartável É por isso Que temos Que ter muito Respeito Com o nosso Corpo E com o do outro Porque aquele Que de alguma forma Usa mal A sexualidade Brutalizando Ou desrespeitando O outro É porque ainda Não se respeita E está brutalizando A si mesmo E por isso A consciência Vai cobrar Humberto Viver sem a questão Do sexo Ela diz que viveu 30 anos Casadas Depois É viúva Não sente falta De nada E é muito feliz Pela história Que viveu E outras pessoas Que até Abrem mão Da questão De ter uma vida Sexual Por outros objetivos Por outros objetivos Nós lembramos A reta das energias Por força Das circunstâncias Sem Durante um certo Período Sem a relação sexual Estamos sozinhos Estamos passando Um momento de Reflexão Mais solitário E isso faz parte O que a gente Tem que trabalhar É como conduzir isso Porque às vezes Dada a nossa Viciação E nossos excessos A gente não consegue Canalizar isso E a gente vai Buscar Fora Vai em uso De drogas Para tentar Suprir essa carência Então a abstinência É possível Desde que nós Saibamos Conduzir Porque é como Fala A gente pode matar A fome e a sede Só que daqui a pouco A gente já está de novo Com fome e sede Então a gente tem que Harmonizar isso Para saber lidar bem Com isso Eduardo Fala Lembrando que o prazer físico Pode ter um tempo De validade Muito curto E uma relação conjugal Ela não pode incluir Diretamente A relação sexual Sem com isso Deixar de haver Uma troca de energia sexual Através de um afeto De cuidado De carinho De atenção Dedicação Porque a energia sexual Transcende A energia genésica No corpo físico A energia sexual Ela é do espírito Tanto que tem aquele livro As Forças Sexuais da Alma Do Dr. Jorge Andréa Porque é justamente Com essa energia sexual Que nós cooperamos com Deus Para que o bem Seja materializado na terra Então nós vamos encontrar Os poetas Os pintores Os músicos E aqueles que Se fazem eunucos Pelo reino dos céus Vamos trazer Isso aí É que eu estava aqui Ordenando o meu pensamento Para falar neles Nos eunucos São aqueles que Vêm como eunucos Isto é Aqueles que estão Fora da possibilidade Ou do exercício Do exercício do sexo São os eunucos Porque eram aqueles Que eram colocados Nos haréns Certo E eram Estirpados Dos seus órgãos Sexuais Para que não Tivessem problemas Com as mil esposas Do sultão E tem uma mensagem Que ainda diz assim Existem aqueles Que nasceram eunucos Sim Existem aqueles Que os homens Fizeram eunucos E aqueles que Se fizeram Se fizeram Por amor de Deus Sublimaram a energia sexual Exatamente Então isso vem ao encontro Do que Nós falamos aqui antes Aqueles que se fizeram Eunucos Por amor a Deus Isto é Aqueles que sublimaram Certo Essa força sexual Direcionando Esta energia Para outras Atividades Mais puras Outras atividades Mais Necessárias Naquele momento Foi o caso do Chico Que foi aventado aqui Certo O caso do Divaldo Que é colocado aqui São aqueles Que canalizam Essas energias E nós podemos Viver Sublimando Esta energia sexual Porque existem Perguntas aí Que estão sendo feitas Com relação a isso Certo O sexo Não é algo Que seja Indispensável A energia sexual Está presente em nós Mas nós podemos Canalizar Direcionar Estas energias Para outras Atividades Sem que nós Tenhamos Que buscar A promiscuidade Muitas vezes No exercício Do sexo É o caso De quem fica Viúvo Não é? E não sente necessidade De consorciar De consorciar-se A outra pessoa Porque de alguma forma A relação afetiva Continua Mas é o afeto É o sentimento Porque você ficar viúvo Não quer dizer Que você acabou o sentimento E isso é energia sexual Também Essa troca De afeição Também O grande problema Durante muito tempo Foi que não Não é canalizado E aí você fica Com aquilo retido Sem direcionar Para nada E a energia De alguma forma Ela vai ter Explode o coração E o povão Durante muitos séculos Mergulhou nessa energia sexual De uma forma animalesca Porque nem tanto Aquela santidade Que seria hipocrisia Porque não somos santos ainda Nem a promiscuidade O caminho do meio É o desafio Aqueles que já Caíram muito No mau uso Das forças genéticas Eles tem que buscar Muita oração Pedir a Jesus forças E eles tem recursos Dedicar o tempo deles E o espaço mental deles Para a construção De alguma coisa Em favor do próximo Isso Só que a participação Da Deixa eu ver se ela Botou o nome aqui Ela não colocou Ela pediu para falar Sobre a pedofilia Eu aconselho até A nossa ouvinte A ler o livro Sexo e Obsessão Do Divaldo Pereira Franco Que conta a história De um padre pedófilo Mostrando que Todas essas Dificuldades Desvios No comportamento sexual São em decorrência Do nosso passado Nós já trazemos Um passado de desequilíbrio Muito grande E também De uma questão grave Que a gente está no final Mas vale a pena abordar Que é a questão Da obsessão A parte espiritual No livro Três da Libertação É relatado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda Um planejamento Das trevas Para atacar os espíritas E entre Os focos Que eles iriam utilizar Para esses ataques O principal Seria a questão sexual E o espírito E o espírito Que apresentou O planejamento Ele disse o seguinte Que o homem É um animal sexual Que se compraz No prazer Ele deveria ser Estimulado Até a exaustão Aproveitando-se-lhe As tendências E quando ocorrer O cansaço Levá-lo aos abusos E aberrações Direcionar esse projeto Aos que lutam Pelo equilíbrio Das forças genésicas É o empenho Dos perturbadores Propondo encontros Reencontros E facilidades Com pessoas Dependentes Dos seus comandos Que se acercarão Das futuras vítimas Enleando-as Nos seus jogos E envolvimentos Enganosos Preste atenção Nessa frase agora Que o obsessor Utiliza Ele diz Uma vez atraído O animal Que existe na criatura A sua dominação Será questão De pouco tempo Se advieram Despertamento tardio As consequências Do compromisso Já serão inevitáveis Gerando decepções E problemas Sobretudo causando Profundas lesões Na alma E ele termina Dizendo Que o plasma do sexo Empregna Os seus usuários De tal forma Que ocasiona A rude vinculação Somente interrompida Com dolorosos Lances passionais De complexa E difícil correção Eu só gostaria De fazer um acréscimo Apesar desse Trígio de libertação Ser dirigida Aos espíritas Mas isso É válido Para todo homem De bem Que poderá Ser desviado Na sua conduta E nós temos visto Isso acontecer Através Desses distúrbios Desse desequilíbrio Através do sexo É isso mesmo Assédios que acontecem Dentro do próprio Centro espírita Sim Dentro de outros Templos religiosos No livro que você Fez referência Aquele padre Ele tinha dentro da sociedade Uma postura De esforço No bem Mas a vulnerabilidade dele Ele sofreu a influência Do marquês de Sade Se não me engano Não é isso? E não podemos esquecer Que os espíritos desencarnados Só podem atuar No mundo físico Através do fluido vital Do médio Quando se trata Do processo obsessivo É vampirização Das forças genésicas Obrigado aí Humberto Azarit Maria de Fátima Miranda Luiz Guigino A todos vocês Que estão aqui participando Não deu tempo De ler a mensagem De todo mundo Mas mandar um abraço Foi citado Que alguém pergunta aqui Encontro marcado Capítulo 31 Luiz dele é do governador Mandou mensagem pra gente Também a Vilma A Edna do Valqueire Também Marcela Alcântara Um grande abraço Aristides está aqui Neus Eugênio Serlei Santos Francis Alexis Mariana Alves Ana Lúcia Marques Leonor Aranda A todos vocês Muito obrigado Pela participação Quinta-feira tem mais Debate na Rio Com André Afonso Monteiro Até lá Debate na Rio Rádio Rio de Janeiro